KENG HAL Blusão de moletom, fala o preço, vai rapidinho 20 pau, dá uma olhadinha, 20 pau 20 pau, 20 pau, 20 pau, 20 pau Coleção nova da KENG HAL, vale a pena você vir Tá de arrepiar, bermuda quanto? 6 cruzados, olha, calça de moletom, 20 cruzados Tem todas as cores, olha aqui, ó Esse agasalho é de arrepiar os pelos daquilo 40 cruzados do agasalho Mas é lindo, é lindo 40 cruzados, é lindo, é lindo, é moletom bárbaro Super gostoso, olha aqui, ó Isso aqui, Lur, essa aqui é sua, camiseta infantil Olha que linda, Lur, leva pra casa Camiseta é sua, vamos lá, tchau Aqui, ó, 10 cruzadinhos, olha que bonitinha Olha, uma mais bonita que eu, vai puxando na frente Uma mais bonita que a outra Olha, só de arrepiar, gente 10 pau, camisa linda, linda, linda São lindas, lindas, tem muito mais coisa bonita aqui Ali atrás, tudo não dá pra mostrar Vem pra cá, meu bem, aqui, ó Agasalhinho quanto? Quanto? 20 cruzados Agasalho infantil Agasalho 35 Agasalho 35, olha aqui, agasalho, vem tudo com a calça completinha, infantil Agora olha aqui, ó Essas camisetas do cara, essa daqui quanto? 14 com bolso 14 com bolso, 14 com bolso, essas de gola alta, quanto? Tá 15 Olha essa, dá uma olhadinha Sai lacoste, bordada Olha o bordado dela Quanto? 15 cruzados 15 cruzados, essa daqui também, 15 cruzados Uf, alto relevo Bárbaro, mas lindas, olha que lindas Agora os cangurus, quantos cangurus? Quanto? 30 cruzados 30 cruzados, vamos mostrar as cores dos cangurus 30 cruzados, olha o preto que bonito 30 cruzados do cangurus 30 cruzados, agora olha essas camisetas Aqui, ó, vem cá, 14 14 Olha, atenção, hein Aqui, aqui, olha aqui, 14 Dá uma olhada nas estampas, 14 A malha, gente A malha é uma coisa indescritível Só quem vem aqui e passa a mão na malha É que sabe o que a malha é boa Olha o que a malha é boa 14 cruzados, olha aqui Olha aqui, 14 cruzados 14 cruzados 14 cruzados 14 cruzados Olha só Gente, olha aqui, ó É sacanagem, chega Essas 5 camisetas de presente pra cada um, ó Uma camiseta, pros 5 primeiros que ligaram Essa aqui, quanto? Pra matar, fala, rápido 15 cruzados Olha as cores, 15 E aqui, ele tá dando, olha Faz 6 pau, vai Não, sei não 7 cruzados Do ano passado, olha que bonito 7 cruzados Olha as cores que tem, ó 7 cruzados 7 cruzados Enquanto você tá vendo Lista fina e lista grossa Cang Hau, Padre Antônio José dos Santos 1434 no Brooklyn 619634 é o telefone Ele vende por telefone Abre no domingo Na Rua da Paz, 1104 também Falou? Tá jóia Tchau Um abraço